Salve galerinha, que falou? Eliton. E eu sou o Joel. Hoje a gente vai reagir ao novo vídeo do Games Edu que ele lançou antes de ontem, se eu não me engano. E o nome do jogo é Mamako Play 2. E o nome do jogo é Skull Island Rise of Kong. É isso. Não faço ideia do que... Deve ser assim, eu faço ideia de que jogo seja. Na real. Porque por nome inteiro eu não vou lembrar. O link do vídeo original vai estar na descrição. Vai lá no canal dele, se inscreve, se inscreve no nosso também. Segue a gente na roxinha. Segue no Instagram e... Como eu falei pra você seguir na roxinha, mas... Pô, vai lá na moral que tá muito bom lá. Tem muito filme lá pra gente assistir. Tem alguns animes também, então corre lá pra dar uma força. E vamos embora pro vídeo, né? Play. E eu vou falar, hein? Tá me cheirando ao jogo bomba. Lembra do jogo do Gollum? Tá me cheirando igual, hein? Porcaria pra quê? A cara do Macaca, hein? Eu não imagino que jogo era mesmo. O cenário carregando aqui na minha frente. Aí, galera! É... Porra, galera. Faça ideia. Esse é bomba. Ele é azul, é? Maluco! O pongo é azul? Peraí, peraí, peraí. Como é que bate no peito igual o Macaca? Tem como, não? Olha lá, olha lá! Ó, ó, fi! Gorila, fi! Macaca! Despeito! Ó essa animação, ó! Ó! Ó, ó! Que porra! Qualidade, pô! Qualidade! Fala gorilão dando dash, fi! Ó, pistolou, fi! Ó, mano, o gráfico tá, hein? Vou te contar, velho! Tá me cheirando ao jogo bomba, hein? Jogo bomba, aquele jogo assim que você fala... Ih! Rapaz! E você fala o preço que eu paguei, vocês vão ficar doidos, mano! Eu tô! Bora, Kong! Corra! Ó! Chegamos ficando na pedra, hein? O que é onde aqui? Eu tô na caverna, aqui é a casa dele, velho? Eu quero ver a ilha ali da caveira, eu quero dar porrada! Ó lá! Você vê a animação... Ele é um duro, porra! E o Kong se cagando? Tá com medo, mano? Tá com medo de alguma coisa! Ixi! Oxi! Nossa, nossa! As galinhas aqui, mano! Já derrubei, ó! Já derrubei os franguinhos aqui! Olha aí, então! Peraí, peraí, peraí! É só fazer um frio, é só fazer um frio! Desce o sarfo na galinha! Vou esse trabalho todo matar uma galinha! Peraí, peraí, peraí! Não dá pra escalar aqui? Não dá não! Não dá pra... Ó! Você é o macaco, pô! O macaco não sobe em tudo? Não! Esse é o gráfico do jogo! Uou! Nice gráfico! A galinha vindo, galera, ó! Opa! Porrada! Nossa, ele me picou e correu! Aí, corre! Sabe daqui, mano! Bora, coco! Bora explorar a ilha da caveira! Ficou o Edu! Ah! Nossa! Mano, coco de ferro! Cê é louco! Bora subir! Macaco tem que trepar! Macaco pulou! Meu Deus do céu! Que horrível, cara! Meu homem, sai daí! Sai daí! Volta pra trás! Não sei o que aconteceu! Só escalando aqui, ó! Pulou! Pulou! Tô pegando as mães, hein! Tô pegando a mãe do Kong aqui, mano! Ah! Ó! Ó! Cheguei rolando já, véi! Opa! Ó o cipau pra trepar! Vai! Olha lá, mano! É! É, ué! Que isso? Ah! Cura! Cura de… Curou a vida! Ó o bicho andando, ó! Play 2 andando! Eita! Ó o bicho vindo, moleque! Sai, fi! Tomou uma pedrada! Vem! E aí, né, caralho? Bora ver! Agora o bagulho vai ficar sério, hein! Não vou ver nada! Tá tomando dano! Patada no franguinho, caiu! Já era! Vambora, galera! Bora da cabeçada! Mano, o bicho dá uma beçada na pedra! Vem, vem! Vem que eu tô pistola! Ih, agora já era! Agora já era! Chegou a galinha na mão aí dos peixinhos, ó! Pombou! Errou tudo! Muito burro! Vai, meu! Corre! Capotou! Bora! Trepa no cipó! Ô galera, ó! Olha, olha, mano! Olha, mano! Tá flutuando, cara! E agora aqui? Pula pra cá! Caiu! Aí, ó galera, ó! Ele vai ficar um tempão! Ó lá! Ó lá, ó lá! Tenta atravessar andando, caminhando por cima! É lamentável! Ô macaco mula, pô! Segura lá, meu! Lá vai, lá vai, lá vai! Lá vai! Pega mais distância! Chega nesse lugar aí e pula! Nossa, nossa, nossa! Ah, queria ver ele conseguindo! Só patada nas galinhas! Nossa! É lá! Vai sair, pô! Beleza, beleza! Sobe aí, meu! Não era não! Sobe lá, pô! Só segurar! Ô macacoanta, hein! Ó! Bicho burro! Meu Deus! Aí! Aí! Pegou a manha! Pegou a manha! Pegou a manha! Pera, pera, pera! Pera, pera! Pera, pera! Pera aí, pera aí! Tô brabo! Tô pistola, vai! Nossa! A ginela vai cantar agora! Vem! Pula! Acerta! Acertando! Nossa! Um eu peguei! Tá pronto, acabou com um! Sai daqui, seu cartier! Pessoal não tapa, pô! Vai no tapa, vai no tapa! Deixa eu apenhar aqui com uma pedra! Porra! Alá! 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 O negócio spawnou do nada! Toma na boca pra ficar esperto! Pega ele! Vai contar nele! Aê! Que macacoa em dois, filho! 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 Já cura, já! Oxi! Calma, pera aí! Ah, galinha! Tomou dor no golpe! Pera aí, pera aí, filho! Porra! Pega o fio! Pega! Olha a galinha, olha a galinha, olha a galinha! Pegou uma! Nossa, mano! Olha como ele tá pegando! Olha a mão, olha a mão! Piou, cara! Que bugado! Olha lá, galinha! Foi tudo errado! Ó, 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 ó! Ó, mano, não tá nem segurando! A galinha tá em pé na mão dele, ó! Eu tô falando pra vocês, velho! Jogo bomba! Vem aqui! Opa! Vixe, um grandão! Olha essa cara, cara! Mano, que deu ruim! Tá se cagando, Kong! Para pro pau, para pro pau! Que isso? Vai pro pau? Vai pro pau, Edu! Olha o bichinho! Olha o bichinho! Mataram a mãe dele, velho! Vai crescer e vai se vingar! Nossa! Pistolo! Pera, vai então! Vai então! Vai aí, galera! Boss, é boss! Porrada! Sai! Sai! Tem até historinha ali, né? Pra motivar o bicho! Ó, ó! Errou! Dá nele! Eita, aí tu vai morrer! Maurinho, dinossauro tontão! Tem que ter bêbado! Vou te arrebentar agora no soco! Vai! Desgraçado do cão! Ai, tô morrendo! Tô morrendo! Pera, tô morrendo! Sai daí, Kong! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! O bicho vira atrás, velho! Vou te pegar! Vamos! Sai daí! Não! Me mordeu! Ó o bichinho! O bichinho, coitado do bichinho! É feinho, hein? É feinho, coitado, velho! Vá, moleque! Aí, que lindo! Olha! Ó, mano! Mó dó, velho! Esse é o Kong, galera! A história dele! É a história dele! Água, velho! Você é bravinho? Você é bonitinho? Nada a ver! Olha, mano! Tá brabo demais! Cresceu! Tá pistola! Aí, galera! Esse é o Kong! Esse é o Kong! Mataram os pais dele! E ele tá aqui, sozinho, na ilha da caveira! Bora, Kong! Tá pistola, hein! Ó! Tem uns bichos ali, ó! Já vou chegar como? Chines! Vem, então! Poxa, é um caranguejo! Desferenciado! Vai! Vai! Porrada! Tá patada! Vem, 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 ó! Mano, sobre do nada! Não tem nenhuma animação! Negócio bonitinho! É verdade! Vamos subir aqui! Tá, não! Vai, Kong! Vai, Kong! voltar de novo. É o Mineirinho? Ui, ui, galera, ui, as pernas do Kong na pedra. Peguei pauzão, peguei pauzão. Que isso, que isso. Que história é essa? Aê, otário, vai, peraí. Ah, não é lá, mano. Caraca, morreu pra essas galinhazinhas aí, o Kong tá fraco, hein. Opa! Ah, bravo, bravo, bravo. Aqui é o Macaco Play 2, meu. Entendeu, velho? Ó, bichinho, tá tudo bem aí, meu? Não. Não vai pra perto, não, bicho, não. Ah, esse bicho tá... Nossa! Um monte de urubuzinho, ó. Eu não quero ninguém aqui. Olha o bicho, olha o bicho. Enroscada na pedra. Ó, o Kong, e tua perna também. Oxi. É o Ninho dos bichos, né? Pula daí, pô. Nossa, galera. Mano, que vergonha. Que horrível, cara. Oxi. Não é possível. Nossa. Oxi. Olha o dedão, o dedão do bicho. Ó, galera, onde que eu tô? Não tô sabendo. E agora? Como é que você sai daí? Peraí, peraí. Tentar escalar aqui. Cadê? Cadê eu? Cadê eu? Cadê o Kong? Agora parece que piorou. Quê? Nossa! Quê? Nossa! Ixi Maria! Acaranguejada, vai! O bicho é grande, hein. Mano, a galera tá bravo aqui, hein. Peraí, peraí. Vou quebrar todo mundo no pau. Opa, tomei geral, tomei geral. Tem um aqui só. Bora, cupado! Tapa nele. Agora é só o chefão, só o chefão. O bicho vem de lado, tá dando drift. Pronto, morreu. Ixi! Nossa, lá, lá, nossa! Ui, 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 ui. Ô, galera, cadê o Kong? Cadê, mano? Achou! ...o ustedes retardado! Aí, ó, oi, ui, 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 ui. Dentro do mapa da pedra, velho. Essa capa do tipo... Só cabecinho, só cabecinho, ó. Que isso! Que isso! Bom, galera, verso aí, isso aqui é o jogo do Kong. O joguinho é bem, bem, né? Ó... É ruimzinho, cara. É ruimzinho. mean, sei a galera, até outro dia falou… Ó o Kong aí. Ó o bicho bugado, velho. Isso aí é loco. Pô, mano, pra um jogo de 86 reais Meu amigo, 86 reais, o cara não acha que não é no chão não Pô, tu é doido, mano, dá pra comprar tanta coisa, legal Meu amigo Agora esse daí, pô, é bugado, mas eu acho que eu jogaria, tá ligado? É bomba, é bomba Mas eu acho que eu jogaria pra tentar ali, só pra ver as loucuras que tem no jogo mesmo E eu fiquei com pena do bichinho, a mãe do bichinho morreu lá Eu ia querer a vingança É bem triste mesmo, né, cara, bem triste mesmo O bichinho ainda tem uma boquinha chorando, com a tristeza, na moral Eu ia querer me vingar, eu ia querer me vingar, certeza Cara, da hora, muito bom, muito bom o jogo Muito bom o Edu jogando Vou comprar um pra me jogar Edu é diabo, 86 reais Com 86 quanto não dá não, mas eu acho que eu me divertiria mesmo com esses bug todos aí Pô, mas por que, né? É normal, pouca produção ali, né, e tal Mas o cara jogar um valor desse É, aí também Se bem que tá tudo lá em cima, né? É, tá tudo lá em cima, tudo caro Complicado É isso aí, se você gostou, se tiver outro jogo aí do... Não, primeiro comente se você já jogou um joguinho desse, esse joguinho aqui Ou não, ou se é a primeira vez que você ouviu falar Então comente também um vídeo aí pra gente reagir Qualquer um, de qualquer canal Pode ser do Edu, pode ser do... De outro De outro canal E é isso aí Tamo junto, é nóis, até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau